Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é diferente de tudo que você já viu aqui no canal. Sim, vamos fazer um bolo em formato de uma esponja de lavar louça. Bolo em formato de esponja? Sim, então vem com a gente porque o vídeo está simplesmente sensacional. Vamos começar colocando na batedeira 200 gramas de açúcar, pode ser cristal ou refinado. E 100 gramas de manteiga sem sal. Essa manteiga precisa estar em ponto de pomada, tá? O ponto de pomada é o ponto que você passa a espátula e ela parece uma pomada mesmo. Vou bater esses dois ingredientes até formar um creme. É bom de vez em quando você dar uma paradinha retirando os excessos, porque às vezes fica grudado na lateral e não bate direito. Então você chega para o meio com a espátula e aí coloca para bater novamente. Vai formar esse creme aqui, um creme mais consistente, tá vendo? E é isso mesmo. Esse é o jeito certo. Agora eu vou acrescentar o óleo, a essência de baunilha, o sal e os ovos de um a um. Lembrando que os ingredientes, a lista estará na descrição do vídeo, né amor? Então eu vou bater em velocidade baixa para acrescentar nesses ingredientes. E aí sempre você para e limpa aqui nas laterais, porque fica grudado. Porque olha, tá vendo como ficou grudado? Aí você para e dá uma limpada para ficar tudo homogêneo. Bati por uns dois minutos e olha esse creme que lindo que ficou. Ficou lindo, né amor? Ficou muito lindo. Ah, Rebeca, o meu não ficou assim. O meu ficou com um aspecto meio talhado. O meu ficou muito mole. Não tem problema, dá continuidade à sua receita, tá? Se você quiser, no lugar da essência de baunilha, colocar raspas de limão, também dá super certo. Eu vou misturar agora o fermento em pó com a farinha. E vou peneirando a farinha junto com o fermento, intercalando com o leite, tá? Então metade da farinha peneirada, metade do leite. Depois o restante. Lembrando que essa parte a gente mexe delicadamente para não desenvolver o glúten. E olha só, essa massa, ela fica mais firme mesmo, tá? E nós vamos dividir ela em duas partes agora. Aqui eu tenho duas formas. São do mesmo tamanho, tá gente? Só que o mais alto tem o mais baixo. Não tem problema. Mas o tamanho é o mesmo. Vai ficar na descrição do vídeo o tamanho. Eu untei com desmoldante. Pode ser com manteiga, pode ser com óleo. Tanto faz. E eu vou colocar aqui papel manteiga. Vai ficar bem garantido não grudar o meu bolo na forma. E faço o mesmo na outra. Amor, tô pensando aqui. As mulheres que os maridos não querem ajudar em casa, ela vai fazer e tal. É uma ótima opção fazer para o marido, não é? Jogar aquela indireta. É, hoje. Meu amor, eu trouxe aqui, olha, para você um bolo que eu fiz com muito carinho. Pode lembrar, né? Isso, aí vai num prato assim, aquele bolo esponja. Você vai fazer alguma indireta para mim? A mãe com o filho também, né? Pode fazer isso, vai ser ótimo. Não precisa brigar, dá essa indireta. Então ficou 580 gramas aqui e 280 nesse. Nessa maior parte, eu vou misturar corante amarelo. Que é aquela parte amarela da esponja que é um pouco mais grossinha, né? A quantidade aqui, gente, vocês que vão ver. Então aqui, cheguei no meu amarelo. Tenta colocar o máximo que você conseguir de uma vez, assim, mais próximo da cor, pra você não ficar misturando sua massa e desenvolver algum. Tem que ficar aquela massa pesada. Eu vou colocar essa massa aqui pra assar. Um amarelo bonito. Ficou, né? Parecido com a da esponja. A gente deu uma olhadinha na esponja aqui, né amor? Ficou parecendo. Você vai espalhar essa massa aqui na sua forma. Bem lindo. Deixar ela mais retinha do que você conseguir. Então espalha e deixa o mais retinho do que conseguir. A gente vai fazer isso aqui agora. Prontinho. Deixei o amarelo mais lisinho, que eu consegui o mais retinho, na verdade. E agora eu faço o mesmo processo com o verde, tá? Eu vou pegar a parte menor, vou tingir com esse verde folha. Pode ser um outro verde, o verde comum que você tiver. E vou espalhar bem pra ficar bem niveladinho na minha segunda forma. Eu dei só umas batidinhas para tirar o ar. Agora levar em forno pré-aquecido a 180 graus, ok? Prontos os nossos bolos. Não couberam todos de uma vez no forno, né amor? A gente colocou esse primeiro amarelinho, ele ficou 15 minutos e o verde ficou 10 minutos de forno. E agora, vamos montar, né? O amarelo, acho que a gente poderia ter colocado um pouquinho menos de corante, né? Mas vai dar certo. Agora que a gente tira o acetato. Acetato? Ah, eu falei acetato. Até o manteiga. Eu tô acostumada de montar bolo com acetato. Agora aqui pra grudar as duas massas, eu vou colocar geleia. Essa que eu estou usando é de damasco. Antes eu tinha pensado nem colocar uma ganache. Só que ganache, como é marrom, na hora de cortar ia ficar tipo parecendo sujo, né amor? É. Aí a geleia, alguma geleia na cor amarela é o ideal. Aqui agora eu tiro também bem delicadamente, porque essa massa de cima, a verde, ela é bem fininha. Então tem que tirar com todo amor e carinho. Agora eu vou cortar aqui, olha, pra dar mais, pra virar aspecto de esponja. Agora eu vou passar essa faca aqui, assim, um pouquinho, olha, pra dar aquele aspecto de esponja... Como é que fala, Arthur? Áspera. Áspera, sabe? Eu passando aqui um pouquinho, até também pra tirar um pouco do verde, pra ficar mais com aquele aspecto da esponja. Agora eu vou cortar pra ficar no tamanho de uma esponja mesmo, né? Aqui eu tenho uma clara de ovo, na verdade clara de ovo, né? E uma colher de sopa de açúcar refinado. Eu vou colocar aqui, misturar esses dois. E vou colocar no banho-maria, mexendo, até não sentir mais os grãozinhos da clara. Aí aqui, ó, já não tô sentindo mais nenhum grãozinho de açúcar. Então agora eu vou bater essas claras pra fazer a espuma da minha esponja, que vai ser meu merengue, na verdade. Agora eu vou virar essas claras com o meu açúcar aqui. Eu vou fazer um merengue, na verdade. Mas eu vou fazer um merengue bem assim, não vou bater até chegar ao ponto de firme, não. Vou bater bem pouquinho pra ele ficar parecendo com a espuma. Posso fazer com o que comigo, se eu vou fazer. Posso fazer com o que tá com o gafo mesmo, se você bater pode. Se quiser fazer na batedeira, pode também. Aí fica a seu critério, tá? Prontinho, desse jeito que eu quero deixar, olha. Então, pessoal, as esponjas é ótimo, né, amor? É esponja, né? O bolo tá pronto, o bolo em forma de esponja. Renderam oito no total, né? A gente tá com quatro aqui, mas tem mais quatro. A gente ficou muito parecido com a esponja, não ficou? Ficou, entendi. E olha aqui a espuma. Gente, eu tô achando o máximo isso. Eu vou colocar a espuma em cima aqui, pra gente comer. Pode colocar, amor. Pode. A espuma não bater, olha só. Gente, é o máximo isso aqui. Olha só isso. Ah, não, gente, sensacional. Tá parecendo que eu vou comer uma esponja de lavar vasilha. Top demais. Pode comer, amor. Pode. Pode. Coloca mais uma beiradinha pra você morder a beiradinha. Mais aqui assim? Mais espuma. Isso. Vai derramar aqui, olha. Deixa eu derramar. Vai derramar. Olha só. Vou comer uma esponja. Pode ir? Vamos aí, depois fala o gosto da esponja. Que esponja gostosa, gente. Essa esponja é boa, gente. Muito, muito, muito boa. E o merengue deu um top muito legal. Ficou muito bom. É um bolo, gente. O corante não deixou sabor residual, então não tá amargo. Então, gosto muito bom, sabor muito bom. Tá perfeito. Quero lavar vasilha só assim agora. Esse aqui é o bolo. É. Mas tá muito legal. Eu amei a ideia, amor. É. A geléia deu um gostinho muito especial. Uma camada bem fina. Mas tá muito parecido com a esponja. Tá parecendo uma decoração, né? Tipo assim, um bolo com esponja. Dá, dá sim. Uma decoração assim, bacana. Mas assim, eu achei sensacional a ideia. Olha só. Ficou muito parecido com a esponja. Vou mandar uma foto pra minha irmã. Falar assim, né? Tem bolo aqui pra você mandar essa foto. Ela vai achar o quê, amor? Eu tô mandando ela uma vasilha. É. Mas é isso. É o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por gentileza, dá o joinha. Clica no gostei. Se você tá gostando de vídeo desse tipo, que é diferente, né amor? Isso mesmo. Fala com a gente nos comentários aqui. A gente quer muito saber se vocês querem mais vídeos desse estilo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe vocês. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.